Eu acho que originalmente a formação musical do Renato, a formação musical dele é uma formação regional, uma formação da aldeia. Hoje eu acho que a música do Renato é uma música do Rio Grande do Sul projetada para o mundo. Além de ter essa visão universal, canta a nossa aldeia, canta o que sabemos fazer aqui. Apesar das coisas do Rio Grande do Sul estarem um pouco ligadas com o Uruguai e com a Argentina, isso aqui meio se confunde no mundo. Então essa raiz ele nunca abandonou. A milonga é a mãe das canções, eu acho. Por esse jogo, por essa coisa muito renascentista, contínua da sonoridade, que vem desde o som lá da Arábia, da Espanha. A milonga é a mãe das canções, eu acho. A milonga é a mãe das canções, eu acho. A milonga é a mãe das canções, eu acho. Amém.